Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, no vídeo de hoje, são algumas novidades, lançamentos. Então, bora acompanhar aqui comigo? Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seus comentários com dúvidas, sugestões. E agora vamos começar o vídeo, trazendo muitas novidades para você. Então pessoal, quem é lá dos anos 80 deve lembrar dos Mopis. Então, esses personagens vão ganhar um especial de Halloween, em outubro, no Disney+. Então, essa produção vai chegar na streaming no dia 8 de outubro. No especial, um personagem vai aceitar o maior desafio de sua vida. Passar a noite no lugar mais assombrado da Terra. A mansão mal-assombrada. Bom, uma outra curiosidade, um novo lançamento, é que o filme Os Eternos será o segundo filme mais longo do MCU. Atrás somente para os Vingadores Ultimato. A duração é de 156 minutos, ou 2 horas e 36. Isso faz com que a produção vá para, né, segundo lugar. O Vingador Ultimato soma 181 minutos, que são 3 horas e 1 minuto. Os Eternos ganharam indicação, classificação, para maiores de 18 anos. Isso na Rússia. Isso significa que os menores de idade não vão poder ir aos cinemas para assistir esse filme. Isso na Rússia. Nenhuma razão assim especifica a censura. Mas provavelmente é porque, pela primeira vez, o personagem principal é abertamente gay. Isso no MCU. Isso porque, né, esse personagem principal, ele vai ter um marido e vai ter uma cena de um beijo. Bom, Os Eternos foi criado em 1976 nos quadrinhos. E Os Eternos são uma raça de super-humanos geneticamente modificados pelos alienígenas celestiais durante uma visita à Terra. Bom, uma outra novidade é que o Adam e a Jennifer Aniston confirmaram a volta, né, o retorno do filme O Mistério no Mediterrâneo. Então, o filme foi lançado em 2019 na Netflix. E na drama de 2019, o Adam e a Jennifer, que era um casal que durante uma viagem de férias à Europa, se envolveram, né, numa morte misteriosa de um ricaço. Então, agora, o filme terá, né, continuação no filme dos. Um outro lançamento é que a série Desejos Sombrios ganhou a segunda temporada, já saiu o trailer. Ele é estreado pela Maite, que fez na novela Rebeldes. Ela, na série, interpreta a personagem Alma. Ela suspeita de uma traição de seu marido e resolve traí-lo também. Então, ela se envolve com o Dário, personagem bem misterioso. O rapaz tem a metade da idade dela. E após uma noite trágica, faz com que Alma comece a desconfiar de todos ao seu redor. Um outro lançamento é que o seriado You ganhou a sua terceira temporada. E na terceira temporada, nós vamos ver a nova vítima do Joey, que agora é a vizinha nova dele. Nós vemos que o Joey e a Lobby estão fazendo terapia de casal. E no trailer, nós vemos o Joey preparando um bolo para o seu filho, como a Love. A série foi lançada em 2018 e acompanha a história de Joey, um homem aparentemente normal. Que quando gosta de alguém, ele fica obcecado por essa pessoa. As duas primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix. Bom, uma outra curiosidade de lançamento é que o filme A Escolha Perfeita vai ganhar uma série. E um dos personagens do filme vai ser protagonista dessa série. E a série será estreada por Adam. E no cinema, o personagem era líder do grupo A Capela e par romântico da Amy. A série se passará anos depois dos eventos do último longa-metragem. E o personagem do Adam se mudará para a Alemanha para dar um gás em sua carreira como cantor. E tudo isso acontecerá após uma de suas músicas se tornar um hit nas festas em Berlim. E uma outra curiosidade é que o Chuck, o brinquedo assassino, vai ganhar uma série. E vai chegar aqui no Brasil pelo serviço de streaming da Star Mais. E a drama é continuação do último filme do boneco assassino. O Culto de Chuck. E mostra o personagem atormentando o adolescente Jack. Que o compra, o boneco, o Chuck, em uma venda de garagem. E uma outra novidade é que a série Look and Key ganha a segunda temporada e já temos o trailer. Essa série é uma adaptação dos quadrinhos. E chega na plataforma de streaming na Netflix no dia 22 de outubro. A primeira temporada já está disponível também na Netflix. Bom, então na série nós temos uma mãe com seus três filhos. Que após a morte violenta do seu marido, o pai das crianças, eles se mudam para uma mansão. E as crianças começam a encontrar chaves. Mas essas chaves são mágicas, elas têm poderes, levam para lugares misteriosos. Essas chaves também mudam as pessoas, sua aparência, seu sexo. E muito perigosas se pararem em mãos erradas. E na segunda temporada, acreditamos que os irmãos vão abraçar, né, ser verdadeiros guardiões das chaves. Uma super novidade também é que o Mario Bros vai ter um filme sobre eles. O elenco de voz já foi definido, já saiu aí na internet. Vai ser um filme animado. Será lançado no dia 21 de dezembro de 2022. Isso nos Estados Unidos. Por enquanto, o drama do filme ainda não foi revelado. Mas é possível que o filme conte, né, as aventuras de Mario e Luigi. E tentar resgatar a princesa. Um outro lançamento é que teremos um live action de Cavaleiro do Zodíaco. O elenco principal já foi anunciado. O personagem Seiya é um jovem que acaba de entrar em contato com uma energia divina. E ele parte para uma jornada para juntar as armaduras de Pegasus. E se juntar na luta. E decidirá o destino de uma garota com poderes extraordinários. E uma super novidade é que a novela Rebelde ganhou sua primeira prévia na Netflix. Então já deu para perceber que os atores cantam bem. Então corre lá para assistir. Vai estar um pouquinho da saudade da novela mexicana que passou aqui no SBT. Então pessoal, qual dessas novidades, lançamentos e vocês gostaram mais? Deixa aqui nos comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho